Havendo o nome legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária, em 10 de abril de 2012. Presidência dos senhores vereadores, Carlo Caiado, segundo vice-presidente, Paulo Messina, segundo suplente, Ivania de Mello e doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, Ivania de Mello, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Elton Babu, Leonel Brizola Neto, João Cabral, doutor Jairinho, Luiz Antônio Guaraná, Chiquinho Brasão, S. Ferraz, professor Washington, tio Carlos, Sônia Rabelo, Paulo Pinheiro, Rubens Andrade, Ramon, Tânia Bastos, doutor Edson da Creatinina e doutor Jorge Manaia, 19, assume a presidência o senhor vereador, Ivania de Mello. E ocupa o lugar de secretário, o senhor vereador, doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra a sessão às 17 horas e 20 minutos. A aprovada a ata passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina. Que dispõe de 10 minutos. Silentíssimo senhor vereador Ivania de Mello, presidente desta sessão, meu colega médico, demais vereadores presentes, doutor Jorge Manaia, que acaba de adentrar ao plenário, doutor Paulo Pinheiro, que eu já encontrei, doutor Eduardo Moura. O plenário está repleto de médicos, que me torna muito à vontade para eu falar do que sempre nos preocupa, que é o atendimento médico, a gestão do dinheiro da saúde e as organizações sociais, demais presentes no plenário, imprensa, público nas galerias e telespectadores da TV Câmara. Subo mais uma vez nessa tribuna para chamar atenção para um fato cada vez mais relevante na administração da saúde dessa cidade, e nós, vereadores médicos, que convivemos com a realidade da medicina pública, é que podemos avaliar o impacto que as organizações sociais de saúde, as chamadas OS, vêm causando, inclusive junto aos profissionais da área médica. Tenho acompanhado as notícias dos jornais e revistas e fico estarrecido quando vejo como essas empresas têm aplicado o dinheiro que recebem da Prefeitura. E aqui eu deixo claro que eu estou me baseando nas notícias dos jornais e repassando essas notícias para a população de uma maneira geral. Aliás, verba garantida com o esforço de cidadãos que trabalham duro para pagar seus impostos. Recentemente, o Iabas tem figurado no noticiário como sendo uma organização gerida por uma máfia. Sustentada pelo investimento público, a entidade se aproveita de brechas na legislação para estender suas áreas de atuação abrigada por uma legislação falha que estimula o investimento público em negócios espúrios. E ontem mesmo eu assisti também na televisão a declaração da Secretaria de Saúde que vai investigar o mau uso do dinheiro público e acabar com alguns convênios dessas organizações sociais e checar se está havendo o uso indevido de dinheiro público nessas empresas. Isso coloca em perigo não só a saúde, mas a cultura, o meio ambiente, a educação, a assistência social, os esportes, enfim, todos os setores de saúde, porque as organizações sociais não estão relacionadas apenas à saúde. É o que está mais evidente, mas elas podem estar relacionadas a todos esses itens que eu citei anteriormente. Em algumas audiências públicas realizadas nessa casa, acompanhadas por mim e pelos meus colegas Paulo Pinheiro, Andréa Gouveia Gouveira, Jorge Manaia, doutor Carlos Eduardo e outros, conseguimos perceber, entre outras coisas, um alto nível de desorganização dessas empresas, porque então chamarmos essas entidades de organizações. A maioria sequer conhecia o quadro gerencial dos órgãos ao qual representável, e isso é lamentável. Eu peguei o CD da audiência pública que aconteceu aqui no auditório e eu sugiro que quem estiver interessado reveja, ou veja pela primeira vez a audiência pública, que foi muito triste ver as pessoas não saberem quem eram os seus gerentes, quem eram as pessoas que lhes comandavam. Tenho recebido informações de colegas médicos que revelam artimanhas e vícios de má gestão por parte desses grupos, o que coloca as clínicas da família como exemplo de administração suspeita. O Tribunal de Contas do município aponta discrepâncias no sistema de compras das OS, que, segundo a lei, não exige licitação, permitindo que se compre materiais e insumos a preços mais altos que os praticados pelo mercado para o serviço público. Ontem mesmo eu estive no Hospital Pedro Ernesto e um médico da família, que é um dos professores de um curso de pós-graduação em medicina da família, ele mostrava o meu hospital público que dizia, olha, isso aqui nós estamos há anos para construir ou melhorar esse hospital, enquanto as clínicas da família se constroem em alguns meses. É verdade. A pergunta é, de onde vem o dinheiro? Como é gerido esse dinheiro? Como é distribuído esse dinheiro? Se for de uma maneira organizada e correta, tudo bem, mas se não for, o Tribunal de Contas e nós estamos aqui justamente para denunciar. A falta de médicos nas equipes é um fato, o que obriga o remanejamento de profissionais a cada inauguração para criar a ilusão de equipes completas nas novas unidades de saúde. Eu também já fui testemunha de inaugurações das clínicas da família, em que foram chamados médicos para compor e para mostrar à imprensa que as equipes estavam completas, quando na verdade não estavam completas. A contratação de médicos sem concurso público cria disparidades na administração pública e gera distorções no plano de cargos e salários. Também já denunciamos aqui que no mesmo local existem pessoas recém-formadas que ganham 7 a 10 mil reais, enquanto médicos com mais de 30 anos de formado ganham apenas 2 mil reais. Isso impõe humilhações para os profissionais do serviço público de saúde, que são obrigados a chefiar médicos sem experiências e com salários muito superiores, muitas vezes sem sequer ter feito residência médica. E eu também não ouvi falar disso. Eu perguntei para uma residente, uma médica que tinha acabado de se formar, quando eu fui numa inauguração de uma clínica da família, quanto ela ganhava, ela me disse que ganhava 8 mil reais naquele local e que não tinha feito sequer residência médica. Nós, como médicos, sabemos que nós precisamos, no mínimo, 2 a 3 anos após a nossa formatura para nos sentirmos razoavelmente seguros quando estamos diante de um paciente. Eu poderia enumerar uma série de fatos que serviriam de desagravo para essas organizações, mas quero mesmo chamar a atenção de todos. precisamos ser mais criteriosos com essas leis que favorecem o uso inconsequente do dinheiro público. A história provará que o que hoje parecia ser uma vantagem para a nossa cidade não passou de um embuste que sacrificou principalmente os cidadãos mais necessitados, que, apesar de tudo, não perdem a esperança de um dia desfrutarem de um sistema de saúde igualitário e competente para todos. Hoje, saiu no jornal O Globo que a Secretaria Municipal de Saúde vai mudar o sistema de monitoramento das prestações de contas das organizações sociais, as OAS. Até agora, ou seja, antes das denúncias, essas prestações eram feitas de forma precária, manualmente. Todos sabem que a primeira providência de uma boa gestão de recursos públicos é a eficiência nos controles. Aquilo que não se controla não se gerencia. Recentemente, foi noticiado que a Prefeitura está distribuindo um bônus financeiro às secretarias que bateram as metas estabelecidas. A saúde ganhou nota 8,3 por ter conseguido, entre outras metas, aumentarem mais de dez vezes a cobertura do Programa de Saúde da Família em relação ao patamar de 2008, esse mesmo programa que hoje é alvo de denúncias. Será que o grau de investimento feito para alcançar essas metas gerou resultados proporcionais para a população? Os fatos e os números dizem que não. Acredito que a primeira das metas de cada secretaria deveria ser a eficiência na gestão dos gastos públicos. Aí, sim, caberia pagar bônus, premiar quem zela verdadeiramente pelo bem público, em vez de premiar, feitos supervalorizados e superfaturados, sem retornos efetivos para a sociedade. Vamos ficar de olho e cobrar do poder público transparência e informação cada vez mais em tempo real. Obrigado e boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente Ivanir de Melo, vereadores presentes na casa hoje, vereador Raimond, Edson da Cretinina, vereador Tio Carlos, vereador Eduardo, vereador Eduardo, é o último que eu estou vendo aqui. Eu, ontem, estou até sendo cobrado pelo vereador Eduardo Moura, acho que ontem falei que não ia falar hoje, tinha passado do tempo, mas o senhor me disse que eu usei sete minutos a mais, como eu tenho dez minutos, então eu tenho direito a três. para pagar os dez que falei a mais, eu gasto sete e fico com três só. Eu queria fazer um pequeno esclarecimento apenas e prometo ser o mais rápido possível hoje, porque ontem eu estava em uma reunião no Tribunal de Contas, à tarde, e não pude contestar ou discutir ou conversar sobre, alguns discursos foram feitos sobre aquele assunto que eu havia falado antes, o assunto dos problemas diagnosticados pelo Tribunal de Contas em relação às organizações sociais. Eu estou aqui com a cópia do Diário Oficial, e eu queria fazer apenas uma correção ou uma contestação fraterna à vereadora Rosa Fernandes, que ontem usou a palavra aqui. Ela, em um determinado trecho, ela diz que o que foi denunciado, inclusive ela discursou aqui, estou vendo o vereador Manaia também, que eu não citei há pouco, a vereadora respondendo a uma, a algumas, alguns posicionamentos do vereador Caiado, ela diz que o que foi denunciado em relação ao relatório Tribunal de Contas, e é preciso que a gente saiba exatamente sobre o que está falando, foi com relação a um saldo do Iabas, e houve um equívoco de aplicação daquele saldo, daquele recurso, um equívoco administrativo, não foi má fé, não foi desvio, não foi superfaturamento, muito pelo contrário. E depois a vereadora pede à mesa, no final, que o Tribunal de Contas envie para esta casa esse relatório. Eu queria dizer para a vereadora, em primeiro lugar, que o relatório já foi enviado, foi enviado a quem direito? Foi enviado à Comissão de Saúde. O vereador Carlos Eduardo tem todos os relatórios que foram pedidos. Eu, há cinco meses, eu venho pedindo todos os relatórios e venho pedindo inspeções especiais, tanto no Iabas, quanto na SPDM, quanto no Viva Comunidade, em todas as OS. Isso tem sido respondido de maneira rápida pelo Tribunal de Contas. A casa aqui, através da sua comissão de mérito, que é a Comissão de Saúde, tem tudo isso. O último documento que a Tribunal de Contas mandou para a Comissão de Saúde é um consolidado de todos os contratos e termos aditivos celebrados, entre 2009 e que terminam em 2012. Por esses termos aditivos, a Prefeitura tem contratos com a ESS no valor de R$ 2.728.201.416. Então, toda a documentação relativa às inspeções do Tribunal de Contas, a respeito dos contratos de gestão firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde e as organizações sociais, estão na casa disponibilizadas pelo Tribunal de Contas e, evidentemente, basta que as pessoas interessadas peguem com a Comissão de Saúde, o vereador Carlos Eduardo, tem todas arquivadas lá. Em segundo lugar, eu queria fazer uma correção no que foi falado. Não houve nenhum saldo do Iabas, como foi interpretado aqui pela vereadora. Eu convido ela depois, até se ela puder, dar uma lida no relatório. O relatório do Tribunal de Contas, cuja cópia que a Comissão de Saúde nos repassou está aqui comigo, nesse momento, é um relatório, uma inspeção especial, extraordinária, realizada entre agosto e setembro de 2011, cujo período abrangido é fevereiro de 2010 a junho de 2011, foi realizada por seis técnicos do Tribunal de Contas, e foi apresentada no plenário do Tribunal de Contas, e tem voto de baixa indiligência, feito e assinado pelo conselheiro José Moraes. Isso aconteceu em outubro de 2011. E não há, até hoje, resposta da Prefeitura, da Secretaria de Saúde. A Secretaria não respondeu a baixa indiligência com as exigências, os questionamentos, são centenas, dezenas de questionamentos e conclusões. Então, em momento algum, o que está sendo cobrado da Secretaria de Saúde como contratante, em momento algum tem saldo do Iabas. Ao contrário, o Iabas não tem saldo, o Iabas tem déficit, tem dívidas com a Prefeitura, porque ele utilizou recursos de maneira que não deveria ter usado. Ou seja, no momento em que ele contrata empresas de limpeza, como o caso da Rufolo, e paga mais do que as unidades de saúde daquela área pelo contrato, ele nem se deu o trabalho de avaliar o que tinha no contrato com a Secretaria de Saúde. Quando ele contrata uma consultoria por 800 e poucos mil reais, e essa consultoria é para substituir algo que ele deveria ter quando foi qualificado, alguma coisa de errada está acontecendo nesse contrato. E é isso que o Tribunal de Contas mostra. Então, só para ter um esclarecimento, não foi nenhum saldo que foi gasto por um erro, não houve um erro administrativo, contábil, não foi nada disso. A empresa vem fazendo isso não só nesse contrato, porque isto aqui, apresentado pelo Tribunal de Contas, nas matérias de jornal, é apenas um contrato. É o contrato feito, até com outra irregularidade que o Tribunal de Contas coloca, é o contrato das UPAs de Vila Kennedy e Cidade de Deus, que a Secretaria resolveu estender com um termo aditivo para as 15 clínicas da família da área 5.1, que é a área de Bangu. Então, o que está muito claro no relatório, para que não haja nenhuma dúvida, e acho que a vereadora tem toda razão, que a gente sempre deve falar, ler para poder falar sem correções, é que a conclusão final desta inspeção, deste contrato, eu não estou falando de outros contratos, eu estou falando especificamente deste contrato, página 61, é muito clara, os custos dos serviços continuados, contratados pelo IABAs, contém sobrepreços. Todo mundo, ontem até eu estava brincando que o vereador Eduardo Moura, estava falando aqui no seu discurso sobre sobrepeso, matéria que ontem nós vimos que a maioria dos brasileiros tem sobrepreso, o próprio ministro é o primeiro a ter sobrepreso. Ele falava sobrepeso, e eu tinha falado de sobrepreço, sobrepreço significa cobrar acima do normal. Então, diz isso aqui, gerando prejuízos passados milionários aos corpos públicos do município, considerando as despesas já efetuadas a partir de fevereiro de 2010. De start, cabe à Secretaria de Saúde adotar medidas corretivas o quanto antes. Então, só uma correção, a luz vermelha chegou, eu não vou ultrapassar o tempo permitido, vou encerrar aqui a minha participação dizendo que ontem o Tribunal de Contas está já avaliando outros contratos do IABAs com a Secretaria de Saúde, da área, por exemplo, de Campo Grande, a área 5.2, é um contrato importante que também vamos ter as informações, dentro de alguns dias, as informações do Tribunal de Contas a respeito de como é que está esse tipo de conduta, e também pedimos ao Tribunal de Contas informações do que foi feito em relação, qual é a resposta que a Secretaria de Saúde tem em relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhor vereadores, vereadoras, assessores, técnicos, assessores, telespectadores da TV Câmara, eu ocupo esta tribuna nesta tarde, mais uma vez, para falar de algo que me preocupou hoje profundamente, que é o Estado como o elevado da perimetral, nos seus locais, que sustentam os postes, estão. Eu já tomei conhecimento, eu acho que todos aqui já tomaram conhecimento, que aquele elevado está sendo, existe uma proposta para que ele seja demolido. Mas eu acho que nós não podemos esperar a demolição, porque eu creio firmemente que antes disso nós teremos problemas sérios ali. A mureta que margeia ali, o elevado, está em péssimo estado de conservação com as ferragens aparecendo. Talvez até por ser pediatra e por valorizar tanto a prevenção, eu acho que nós devemos tomar medidas urgentes, e eu já estou iniciando através desta tribuna e já fiz também através através do gabinete uma solicitação para que seja feita uma avaliação das condições daquelas muretas naquele local. Um poste daquele que caia na Rodrigues Alves vai trazer certamente ou quase certamente um problema para as pessoas ou para os carros que estiverem passando ali. Então, eu gostaria muito que as autoridades que vão receber este documento que eu já estou enviando a partir de hoje, tome providências urgentes em relação àquilo. do elevado, porque senão nós vamos chorar, como se diz, o leite derramado. E aí vai ser tarde. Então, antes disso, eu já estou aqui alertando, e as pessoas que passarem ali pelo elevado vão lembrar do vereador Eduardo Moura, porque vão ver que realmente aquilo ali precisa de cuidados dos técnicos e das pessoas que têm aquela atividade precípua de fazer a manutenção naquele local. Gostaria também de dizer que no dia 13 de abril comemora-se o Dia dos Jovens. E eu creio que, não afirmaria com certeza, porque isso seria leviano, mas pela primeira vez, talvez, na história desta casa, alunos estarão reunidos e assumindo os postos de vereadores juvenis. Estes alunos foram eleitos, através de voto direto, no Centro Educacional Silva Leme, Sérgio e da Vila da Penha. Foram eleitos 14 vereadores juvenis. Na ocasião, eles estarão apresentando sete projetos de lei, onde os autores farão o encaminhamento, pedirão aprovação dos mesmos e os outros sete farão a discussão. aprovando ou rejeitando estes projetos? Interessante, senhor presidente, vereador Reimond, ligado à educação, é que isso iniciou com uma solicitação da escola para que eu fizesse uma palestra sobre como as leis são aprovadas na casa, quais os trâmites que deveriam ser corridos, etc. Eu optei em modificar e fazer de uma forma mais lúdica e que pudesse servir para que eles realmente, e pelo viés, pudessem saber como as coisas correm aqui. foi uma felicidade muito grande para todos os alunos, porque eu tenho certeza que, por mais persuasivo que eu fosse, eu acho aqui que nós teríamos até pessoas que teriam condição de fazer melhor do que eu, mas, mesmo assim, talvez não tenha a mesma força do que esse evento que ocorrerá aqui no dia dos jovens, no dia 13 de abril. Eu gostaria muito, senhor presidente, que esta primeira sessão legislativa extraordinária, juvenil, que será realizada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira às 10 horas da manhã, seja a primeira de muitas outras, e que, acima de tudo, possa incentivar a juventude do nosso município a se envolver mais com a política e suas possibilidades. investe-se em música para crianças e esportes, mas nunca vimos a política ser incentivada no meio destes. Afinal, se são o futuro da música, do esporte e deste e tantas outras coisas, a se entender que são eles também o futuro da nossa política e incentivá-los a investir no Brasil onde não somente os filhos, netos e parentes dos que já estiveram aqui assumindo cargos políticos assumam estes postos. Mas sessões deste tipo visam também dar a oportunidade de uma verdadeira renovação política para as futuras gerações. Ainda durante a sessão serão homenageados professores, colaboradores e pessoas que se destacam por serem essenciais na história de uma vida e de um país, isto escolhido por estes alunos. Então, eu gostaria de reforçar este convite aos amigos presentes, aos que me ouvem e assistem e a todos aqueles que conseguirem estar presentes neste evento. A primeira sessão legislativa extraordinária infantil, repito, será no dia 13 de abril, na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. Sessão esta que contará com alunos do colégio localizado na Vila da Penha, que é o Centro Educacional Silva Leme, e peço que participem, comparecendo e divulgando esta ideia que é de aproximar os alunos do trabalho legislativo e trazer consciência da importância da política na vida de todos. acreditamos que, politizando hoje o adolescente, a criança e os adolescentes, no futuro teremos eleitores e também políticos ainda mais qualificados e ainda com uma vantagem, mesmo que eles não tenham, não sigam este caminho da política, mas com certeza vão ter a oportunidade de saber como o trabalho legislativo é executado nesta casa e isto faz com que eles possam se tornar cidadãos amanhã que tenham uma visão mais aguçada da política e dos políticos. infelizmente, o que nós vemos são críticas reiteradas aos políticos, críticas a pessoas que às vezes, e talvez na maioria das vezes aqui nesta casa, a gente sabe o quanto nós temos vereadores que exercem a sua função com denodo e fazem deste exercício algo que beneficia a população do Rio de Janeiro. Então, eu fico muito triste quando eu vejo que as críticas colocam todos no mesmo lugar, quando nós sabemos que nem todos estão para o lado ruim. Se nós vermos o lado positivo dos que estão nesta casa, a gente vai poder também elogiá-los e certamente vão poder dizer o quanto existem pessoas aqui que têm crédito para exercer o seu mistério. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de dez minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros presentes, a todos que se encontram no plenário. Quer dizer, na verdade, eu fiquei... Ontem não pude ocupar esse expediente e, enfim, acabo deixando acumular os assuntos. Mas o primeiro deles, senhor presidente, é de novo constatar que, infelizmente, a situação da escola Frei Gaspar, que mais ou menos há um mês, dois meses, estamos lá com um probleminha. Infelizmente, até hoje, a empresa que construiu essa escola, chamada Sunny Rio, não vem cumprindo o seu papel. Essa escola só tem quatro anos de construção, está apresentando alguns problemas e a empresa que construiu tem o prazo de cinco anos, o prazo de garantia. Ela não vem cumprindo o seu papel. Essa escola chegou a ser interditada pela Defesa Civil. Foi interditada, né? E tivemos uma audiência lá com os pais, com os professores e todos os profissionais da Prefeitura. Constatamos que, segundo os técnicos, essa escola não corre o risco de correr, desculpa, de desabar, de cair. Mas, infelizmente, a insegurança por parte de muitos pais que veem parte da escola escorada com aquele material próprio, que são escoras, essa é uma preocupação muito grande dos pais. E a empresa responsável já foi chamada. Só foi lá uma vez, nesse período de mais de 30 dias, não retornando. E a direção da escola já até comunicou esse fato à Secretaria Municipal de Educação, que, infelizmente, ainda não tem uma posição da Rio Urb e também, é claro, da Secretaria de Obras. Então, aqui, de novo, eu reitero e faço esse pedido à Secretaria de Obras e à Rio Urb, que cumpra o seu papel exigindo da empresa Sunny Rio, essa construtora, que, inclusive, tem diversas obras na Prefeitura. Eu sei que ela tem um efetivo muito grande na Transoeste, ela está fazendo ali a Transoeste, na região ali de Santa Cruz, Campo Grande, e não sei o porquê está se furtando de terminar com esse problema da escola Frei Gaspar, lá em Vargem Grande. Então, aqui, de novo, eu peço ao secretário que tome providências o mais rápido possível. Queria registrar uma pesquisa animadora também, que saiu nos meios de comunicação, a constatação de que, graças a Deus, graças à prevenção, nós temos o índice de fumantes cada vez decrescendo. Isso, para a gente, é muito bom. Nós que trabalhamos com a prevenção, e aqui o vereador Jorge Manaia, presidente da Comissão de Prevenção às Drogas, faz um trabalho brilhante à frente da Comissão, com palestras, e aqui posso dizer que a gente contribui. E quando nós olhamos que está dando certo, como também aconteceu já há algum tempo, o Congresso Nacional criou a restrição da propaganda nos meios de comunicação, isso vem colaborando, e nós aqui, exatamente, estamos aqui alertando para que possamos viver dias melhores em relação às outras drogas também, as lícitas, como é o caso do álcool. E, nesse sentido, senhor presidente, peço aos companheiros vereadores, sei que não é de competência no âmbito municipal, mas a questão da prevenção, sim. Quando nós fazemos palestras e conversamos com jovens, crianças, que, infelizmente, é um retrato, cada vez mais cedo depara com a questão do álcool, e às vezes começa no próprio lar, começa com o pai, com a mãe, enfim. Nós temos que cumprir o nosso dever, pedir exatamente que possamos criar campanhas educativas para que nós possamos, cada vez mais, também através da prevenção, diminuir o índice, claro, de incidência de pessoas se embriagando, acidentes, e a gente vê no caminho da lei seca, por exemplo, que é um sinal claro de que a questão do álcool vem tirando muitas vidas e, quando não tira, arruina a vida de muitas pessoas. Então, aqui, eu queria fazer esse alerta, dizer ao companheiro, hoje, vereador Reimund, também que compõe esta comissão, que nós possamos, cada vez mais, com o apoio do presidente desta casa, ampliarmos esse trabalho de prevenção, não só nas escolas, mas também nos clubes, na sociedade, nas universidades, para que a gente possa, cada vez mais, ter uma questão aberta de debate, mas de um debate com verdades. Não pode ser aquele debate que, às vezes, é sugerido, mas apenas com aspecto tendencioso. É o caso, por exemplo, da questão, estamos aí, as portas aí da, como é que se diz, da passeata da maconha, da marcha da maconha, pela desclinalização da maconha. Então, a gente pede a todos que a gente venha para um debate mais construtivo, não é debate com mentira, não é dizer que a maconha é usada na medicina, que a maconha é liberada em países, como no caso da Holanda, que é verdade, mas nós temos que dizer também as consequências dessa liberação. Então, nós temos aqui todo um enfrentamento, não a liberdade de expressão, isso jamais estaremos aqui para cercear a liberdade de expressão, mas que essa liberdade de expressão seja cada vez mais responsável. Por isso que a gente se coloca dessa forma. Queria, então, aqui terminar a minha fala, senhor presidente, lamentar que, infelizmente, as cracolândias na cidade do Rio de Janeiro estão crescendo. A matéria que mostrou aqui no centro, e nós ficamos um pouco assim estarrecidos, ao lado do quartel central do Exército, perto também ali de policiais militares, a própria Guarda Municipal, e à luz do dia, os jovens totalmente drogados cometendo os seus delitos para que pudessem financiar esse problema que é seríssimo, que é a questão do crack. Como nós falamos, discursos bonitos, até pronunciamentos com liberação de verba para o tratamento, para tudo isso, nós vimos, como vimos o ex-presidente Lula, no final do seu governo, falar que iria liberar não sei quantos bilhões, e, infelizmente, só ficou no discurso. A presidenta Dilma assumiu um compromisso de enfrentar essa questão do crack, mas, infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro sei que não depende apenas do discurso, depende de ações concretas de toda a sociedade. É muito fácil também jogar a culpa no poder executivo, nos políticos. não, a questão da droga nós só iremos resolver com todos participando, e eu digo todos, todos os entes federativos, mais do que isso, a sociedade envolvida também, porque não dá mais para tolerar a hipocrisia daqueles que defendem, por exemplo, as drogas e depois querem paz. Isso, esse discurso, não existe quem possa pedir paz se você contribui para a violência sendo um consumidor de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, esse era o meu pronunciamento, dizendo que o centro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, já sofre com uma série de problemas. E até me surpreende que outro dia tomei ciência que o subprefeito Tiago Barcelos, aliás, ex-subprefeito, está saindo para se candidatar. Desejo a ele sorte, muita sorte, porque o eleitor que olhar o estado do nosso centro... Outro dia vi mesmo o pronunciamento da vereadora Teresa Berg sobre a sujeira que o nosso centro da cidade vive. E eu sei que é complicado. São problemas que acontecem diariamente e, infelizmente, existem várias reclamações em relação à sujeira do centro da cidade. O problema da Secretaria de Conservação, as calçadas com as suas pedras portuguesas, todas elas arrebentadas. Faça um convite àqueles que possam estar duvidando que saiam daqui caminhando até a rua Uruguaiana e percebam o que eu estou dizendo. Então, infelizmente, eu sou fã do trabalho do secretário Osório, mas, infelizmente, em relação à conservação do centro da nossa cidade, está sendo realmente... está se deixando a desejar. Então, aqui, queria concluir, seu presidente, agradecendo e sempre me colocando à disposição dos companheiros da Comissão de Prevenção às Drogas para que a gente possa ampliar o nosso trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Reimon, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente, nobre vereador doutor Ivanide Melo, senhores vereadores presentes aqui no plenário da Câmara Municipal, também trabalhadores aqui do plenário, imprensa, amigos que se encontram por aqui. Eu venho, na verdade, aqui hoje para fazer uma fala muito simples, muito rápida, apenas para a gente já ir martelando nessa ideia e, na verdade, na construção daquilo que nós consideramos que será o maior evento a acontecer no Rio de Janeiro nos próximos anos. Há pessoas que acham que a Copa do Mundo, em 2014, será o grande evento. Nós teremos, na verdade, na Copa do Mundo, a possibilidade de o encerramento da Copa ser no Rio de Janeiro, mas nós corremos, inclusive, o risco de não ver a seleção brasileira jogando, porque precisa a seleção brasileira ser finalista. Todos nós queremos, o Brasil gosta do futebol, o futebol é bom, alegra o nosso coração, mas nós sabemos que disputa é disputa, o mundo inteiro disputando a final da Copa do Mundo, a possibilidade está na final. Então, o evento da Copa do Mundo, no meu entendimento, não será o grande evento do Rio de Janeiro. Se a gente tomar também o evento que acontecerá esse ano, da chamada Rio mais 20, nós também veremos que esse evento reunirá chefes de Estado, movimentos ligados à questão da sustentabilidade do planeta, memória dos 20 anos da Eco 92, e aqui eu faço a memória do movimento franciscano, ou do movimento interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, que em 1992 acampou aqui, onde hoje está a estátua de Mahatma Gandhi, para discutir, a partir do movimento francisclariano, de Francisco e Clara de Assis, do século XIII, a discussão do respeito ao meio ambiente, a discussão do respeito e da procura de sustentabilidade do planeta. Mas também o evento da Rio mais 20 não será o grande evento. Se pensarmos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, também terão aqui atletas do mundo inteiro, atletas e paratletas, e será também um grande evento, mas não será também o grande evento da cidade do Rio de Janeiro. Em 2015, o Rio de Janeiro completará 450 anos, data importantíssima para a comemoração. Também será um evento. Mas eu quero falar aqui do grande evento que acontecerá no Rio de Janeiro em 2013, que é a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Bento XVI. Lembrando que o Papa Bento XVI é chefe de Estado, e que será recebido no Brasil com honrarias de chefe de Estado. Lembrando que as jornadas que antecederam essa jornada do Rio de Janeiro, que acontecerá em 2013, as jornadas, elas reuniram mais de 2 milhões de jovens vindos do mundo inteiro para as cidades onde elas aconteceram. A última Jornada Mundial da Juventude, que reuniu mais de 2 milhões de jovens na Espanha, em Madrid, que contou com a presença do Papa Bento XVI, foi uma Jornada Mundial da Juventude. Portanto, fala-se JMJ. Algumas pessoas dizem JMJC, Jornada Mundial da Juventude Católica. Não é. É Jornada Mundial da Juventude. Todos os jovens são convidados a participar de um grande evento de congraçamento entre eles, para celebrar a sua história de vida, para celebrar a sua história de homens, de rapazes e moças, que ajudam e que são chamados a contribuir para a cidadania, para a construção de uma cidade, para a construção de uma sociedade, levando em consideração os valores humanos, que cada um de nós é chamado a contribuir para melhorar a nossa sociedade, o mundo que a gente vive, que não é, no meu entendimento, o mundo que Deus quer e que é um mundo que deverá ser melhorado para chegar mais próximo daquilo que é o desejado do Criador. Mas, em 2013, então, acorrerão, as estatísticas dizem que acorrerão ao Rio de Janeiro cerca de 4 milhões de jovens para esse grande encontro. E a cidade e nós aqui do Parlamento temos uma grande responsabilidade. Eu dizia há poucos dias que seria uma baita irresponsabilidade do poder público, uma baita irresponsabilidade do Parlamento e da sociedade carioca se nós não providenciarmos e se nós não provermos todas as necessidades para que essa jornada aconteça em bom termo, aconteça com o transporte equalizado, com a hospedagem equalizada, com a alimentação equalizada, com o fluxo de pessoas, sendo a mobilidade das pessoas sendo preparada antecipadamente pelo poder público. Então, eu quero lembrar deste grande, deste que será o grande evento, dos grandes eventos que acontecerá no Rio de Janeiro em julho de 2013. Para essa jornada, e aqui as pessoas que me acompanham ou que vierem a assistir depois no replay da TV Câmara sobre essa minha fala da Jornada Mundial da Juventude, lembrando que se colocarmos lá no Google, JMJ, Jornada Mundial da Juventude 2013, nós cairemos na página da Jornada Mundial e lá tem um espaço para que os voluntários se cadastrem, se credenciem. E a intenção e a perspectiva é de que até o final do ano nós tenhamos 60 mil jovens cadastrados como voluntários para atuar na Jornada Mundial da Juventude. Esses jovens, esse número hoje já passa dos 14 mil jovens inscritos, 14 mil jovens inscritos já como voluntários para a Jornada Mundial da Juventude. Fechado esse tema, senhor presidente, eu queria lembrar também um tema que é recorrente entre nós pelos corredores da Câmara e que não pode ficar apenas na Rádio Corredor. Tem que vir para o plenário, tem que vir aqui para essa tribuna para a gente começar a discutir. Nós vivemos no final do mês de março essa discussão de algumas empresas na saúde que foram denunciadas pelo Fantástico. Longe de nós acharmos que o Fantástico descobriu a pólvora. Longe de nós acharmos que o Fantástico descobriu todas as que cometem os ilícitos colocados pelo Fantástico. Mas, de modo particular, a nossa Casa Legislativa mantinha um contrato com a Locante e que, contrato esse que foi rompido, ou melhor, não foi renovado pela mesa diretora que se explicou e que falou aqui a partir da mesa diretora, a partir da alegação e da interlocução de alguns parlamentares, o contrato com a Locante não foi renovado. E aí, contratou-se emergencialmente uma outra empresa, que é a Angels, que inclusive os servidores da casa já estão usando o uniforme para lá e para cá. Eu queria aqui atentar, primeiro, para a nota que o jornal de ontem fez o extra, lá naquela coluna da Berenice, ela falava sobre a questão dos vencimentos do mês de março que os funcionários da Locante que trabalham nessa casa, ex-funcionários, ainda não receberam. Eu, assim que estava para terminar o contrato da Locante, fiz um telefonema ao seu Mário, que é diretor-geral, um homem que merece todo o nosso respeito, um trabalhador digno, e ele me disse uma coisa que me deixou muito feliz. Diz, olha, vereador Reimond, nós não podemos, o presidente já havia dito isso aqui, nós não podemos glosar o pagamento à Locante para que ela pague os funcionários. Até aí está compreendido. Mas nós podemos glosar e só fazer o pagamento da última parcela Locante depois que a Locante apresentar para nós a guia de recolhimento do FGTS e do INSS. Então, em relação ao FGTS e ao INSS, eu estou muito tranquilo, porque acho que isso está acordado. Pelo menos foi o que o seu Mário me disse ao telefone. Mas eu queria também que nós, que para além das questões legais, por mais que não possamos, por mais que não possamos, que a lei nos impede de glosarmos o pagamento da Locante, e se ainda não foi pago a última parcela, que a gente possa entender que, politicamente, nós temos uma ação a ser feita. Porque nós, vereadores, que temos o salário que temos, se o nosso salário atrasa, a gente sente, imagina os funcionários da Locante, os funcionários dessa casa, que muitos ganham salário mínimo, que ganham salários que proveram as necessidades de suas famílias. Hoje já é dia 11 e ainda não receberam. Pelo menos até amanhã de hoje não tinham recebido. Então, eu acho que essa é uma fala, e aqui não é nenhuma fala para a mesa diretora, porque a mesa diretora, segundo até a fala do presidente, agiu com lisura, agiu com seriedade. A gente não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. Mas o que a gente quer aqui fazer, o debate político, porque esta casa é uma casa política, nós temos que dizer e gritar, se possível e se preciso for, dos altos dos telhados, que é um absurdo que uma empresa que rompe o contrato conosco deixe os seus funcionários até o dia 11 sem receber. Então, é um clamor que sai dos corredores da Câmara, dos trabalhadores, que são homens e mulheres, que precisam de pagar conta, precisam de colocar alimento dentro de casa, que precisam de cuidar dos seus filhos, das suas famílias, que hoje, no dia 11, ainda não tiveram os pagamentos dos salários de março. Então, a minha discussão aqui não é uma discussão legal, porque a discussão legal está colocada. nós não poderíamos glosar o pagamento da alocante. Mas a minha discussão é política, porque esta casa é política, porque eu sou um ser político e, na verdade, um agente político da cidade do Rio de Janeiro. Então, fica aí a minha fala, que ela reverbere, que outros vereadores possam se somar a ela para a gente fazer uma pressão política ao encontro daquilo que é direito dos trabalhadores e trabalhadores que saíram da alocante e que foram agora para a Angels. Muito obrigado, seu presidente. O próximo orador inscrito é a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira, que dispõe de dez minutos. Boa tarde, presidente, meus colegas. Quero retomar o assunto IABAS, organização social que presta serviços às clínicas de família e a UPAs em várias áreas da cidade do Rio de Janeiro e que tem sido tema constante nos últimos dias do debate aqui no plenário. e me angustia, me entristece a ausência do governo nesse debate. A omissão, porque eu só posso chamar isso de omissão, da nossa Secretaria de Saúde, do nosso prefeito, em respostas claras e objetivas a todas essas denúncias que estão surgindo sobre preço nos contratos, pagamentos irregulares. Fala nos dois microfones. Vamos lá. Parece dois... A gente escuta melhor? Está ótimo. Então, isso me preocupa. Por quê? Esse debate está pressupondo que os pagamentos recebidos e feitos pelo IABAS saíram dos cofres do IABAS e dependeram exclusivamente da organização com a sua estrutura financeira, jurídica, enfim. que eles têm o poder de decisão de tirar o dinheiro do tesouro e receber esse tesouro na sua conta e fazer os pagamentos devidos. E não é bem isso que eu ouvi e ouço nas audiências públicas, não só as que nós tivemos aqui com as organizações sociais, entre elas o IABAS, e a que temos sempre, constantemente, com a própria Secretaria de Saúde, o próprio secretário, subsecretário, seus assessores. Nessa audiência pública do IABAS, que eu hoje imprimi para trazer aqui alguns exemplos de alguns diálogos ocorridos, acontecidos com diretores do IABAS, tem, por exemplo, uma pergunta sobre a remuneração. Eu pergunto, depois de perguntar sobre o contrato, o conselho administrativo, que eu lembro a vocês que quando nós aprovamos a lei das OS, estava muito amarradinho tudo. Cada artigo ali, nós tratamos de fazer a exigência de que deveria ter um conselho de administração com tais especificações, com tais qualificações, um conselho de diretores com tais especificações, com tais qualificações, um conselho de avaliação da gestão dos contratos, do cumprimento das metas, do cumprimento do que estava estabelecido naquele contrato de gestão, um conselho misto, formado por pessoal da própria OS e por pessoal da Secretaria de Saúde. Então, fomos conferir, artigo por artigo da nossa lei, se as OS tinham se enquadrado. Verificamos, realmente, que na parte de organização estrutural das OS, ainda faltavam coisas. Mas a própria lei dava um tempo, um período, para que elas se ajustassem, e as informações é de que esse processo estava em andamento, inclusive na IABAS. E eu perguntei, então... Nobre vereadora, solicito por um momento a interrupção da sua fala, para depois proporcionar mais minutos em sua fala, para dar conhecimento de um requerimento. Requeiram à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária em regime de urgência do projeto de lei número 419 de 2009, de autoria do vereador Tio Carlos, que institui a prioridade de matrícula em vagas das escolas e creches da rede fundamental de ensino do Rio de Janeiro, a crianças e adolescentes em abrigos e instituições coletivas, públicas e privadas. O requerimento será apreciado no prolongamento da sessão. Com a palavra, a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira. Obrigada, presidente. Mas, como eu disse, eu perguntei, então, quem eram os nomes do Conselho Diretor da IABAS? E a senhora Daniela Magalhães, que se apresentou, dizendo que era ela, diretora financeira, o Pierre Gil, diretor administrativo, e a Simone Cruz, superintendente. Havia três diretores na IABAS. E eu perguntei qual era a remuneração desses diretores. Então, ela disse que ela ganhava 20 mil reais, o Pedro Gil ganhava 9 mil e a Simone Cruz também 20 mil. Eu perguntei se tudo isso estava nos contratos e ela disse que sim, inclusive com o aceite da prefeitura. E eu perguntei se tinha tudo que ser negociado com a prefeitura, inclusive os salários. E ela disse, exatamente. E eu ainda disse, mas está escrito na legislação das OESs que esses salários têm que ser compatíveis com os salários do mercado. E ela, então, disse que sim e que hoje, na verdade, os salários que o IABAS estava pagando estavam menores, eram aquém do mercado. Eu perguntei os salários da diretoria, aqueles que ela tinha acabado de me relatar, 20 mil, 20 mil e 9 mil, e ela disse que sim. E eu, então, fui adiante e perguntei, no caso dos médicos, como é que acontecia na questão dos salários. E ela, então, me respondeu que também os salários dos médicos eram, assim como dos enfermeiros, assim como dos agentes comunitários de saúde, eram todos salários determinados pela prefeitura, pela secretaria de saúde, dentro de regras estabelecidas de que médico ganha, começa com 7 mil, se tem a qualificação de médico de família especializado, ganha mais 20%, se tem mestrado mais 20%, que significava que o salário do médico com todas as qualificações poderia chegar a 12 mil. Então, a variável de 7, 9, 12 mil, podendo um médico com todas as qualificações receber 12 mil. Havia o salário pré-estabelecido também para os enfermeiros, e havia também o salário pré-estabelecido pela prefeitura para os agentes comunitários de saúde. E explicitamente eu perguntei, é a prefeitura que determina esses salários? É ela que determina os salários. Ela me disse, então, que cada equipe da família custava em torno de 30 mil reais, pela composição que cada equipe da saúde da família tem, o conjunto de profissionais daria 30 mil reais por mês, por equipe. Então, isso aqui é assim, é assim que está escrito, e é assim que essa IABAS e as outras OS confirmaram, é esse o contrato que é feito para pagamento de pessoal nas clínicas de família. É estabelecido pela prefeitura. Então, a prefeitura, quando paga, ela só pode pagar isso, 30 mil por equipe de família, que é pré-estabelecido isso para todas as equipes. Não pode ter dúvida quanto a isso. Gostaria, depois de olhar no Tribunal de Contas, nessa inspeção, se há alguma dúvida ou se eles viram algo diferente disso com relação ao pagamento do pessoal de saúde. Indo mais adiante, eu perguntei como é que se fazia para estabelecer os pagamentos para a área de manutenção das unidades, que é por conta da OS, ela então foi me dizendo, são 30 mil reais, mais os encargos trabalhistas que essa equipe adquire. E fora desse valor do pessoal de saúde, ela disse, toda a questão da manutenção das unidades, que é por conta da OS, o abastecimento da unidade de insumos e dos serviços de limpeza e vigilância, que também são por conta das OS. E eu perguntei, esses valores também são pré-determinados pela Prefeitura? Esses valores da manutenção, da vigilância, da limpeza? e ela disse, e ainda fui adiante, qual a liberdade, qual a flexibilidade que uma OS tem de negociar esse contrato com os prestadores de serviços e depois com a Prefeitura? E ela disse, nenhuma, nenhuma, é tudo muito acompanhado e isso é uma coisa que no Rio é diferente de São Paulo. Porque em São Paulo, o que que o governo fez? Ele entrega paraguases, ele negocia metas, desempenho, qualidade e só cobra no final do ano. aí ela disse, no Rio, como os nossos órgãos de controle ainda estão muito acostumados a olhar fatura por fatura, nota por nota, esse tipo de gestão acaba que até dificulta, porque nós não temos flexibilidade para negociar, para fazer o dinheiro render mais e tudo mais. Então, essa é uma dificuldade que as OS ainda têm, segundo ela, de trabalhar aqui no Rio. Ainda não há uma confiança na parceria que é feita com as OS. Eu ainda perguntei, qual é a diferença entre o contrato de gestão e os convênios de antigamente? a gestão de um contrato de gestão e a gestão de quando se fazia convênios do ponto tradicional. E ela disse, ainda é pouca diferença, ainda é praticamente a mesma, é tudo muito amarrado, é inclusive tido como uma prestação de serviços. eu também perguntei. Bem, então, como é que eles tinham se organizado para dar conta de um orçamento que nessa ocasião já passava dos 500 milhões só com a Iabax, é uma empresa, alguém que gere recursos anuais no valor de 500 milhões de reais precisa de ter uma infraestrutura operacional, financeira, de pagamentos, de programas, de softwares, de tudo para poder agilizar isso, muito grande, muito bem montada. E ela, então, me disse que nessa parte operacional de assinar carteira, demitir, admitir, volta praticamente àquele estágio de cooperativas, aquele velho estágio de que a gente acaba só terceirizando mão de obra, que é essa que acaba sendo a função de um OS, a mesma terceirização de mão de obra. Não estamos, então, criando nada de diferente do que era, antigamente, a contratação de cooperativas para colocar mão de obra lá dentro das unidades de saúde. Então, ela lamenta que ainda estejamos nesse estágio. E ela, então, explicou que quando eles tinham as fases dos contratos emergenciais, os relatórios de prestação de contas eram mensais, que em julho de 2011, que quando foi feita essa audiência, os relatórios já eram trimestrais. Então, a cada três meses, havia comissão técnica de acompanhamento da Secretaria de Saúde, olhava todas as notas, todas as notas fiscais, todos os empenhos, tudo direitinho, e quando estivesse tudo ok, autorizava o pagamento para os três meses seguintes. Nobre vereador, solicito concluir. Ou seja, todo o dinheiro, já estou terminando, todo o dinheiro que foi pago a Iabas, sendo verdade, o que aqui foi dito, e não me parece que houvesse nada errado, porque tinha, inclusive, um representante da Secretaria de Saúde nessa audiência, que eu acho que certamente teria corrigido alguma informação equivocada. Então, volto, presidente, a dizer que me estranha o silêncio e a omissão da Secretaria de Saúde do prefeito Eduardo Paes nessas denúncias que estão sendo feitas contra a Iabas. porque acho que deveríamos criar uma CPI nessa casa. Porque se não temos as explicações oficiais que cabem ao governo... Eu não contratei a Iabas. O meu contrato é com o governo. Eu sou uma vereadora que apoiei uma lei proposta pela prefeitura para criar as organizações sociais, confiei no bom propósito, e ainda confio, no bom propósito de estabelecer parcerias com a sociedade civil, porque o governo sozinho não vai conseguir atender sozinho essa população. Solicito concluir, por favor. Então, eu proponho a essa casa que, diante da ausência de informações da prefeitura, a gente abra uma CPI para apurar o que realmente está acontecendo nessa questão das organizações sociais. Obrigada. Era isso. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Vereadora Tereza Berga, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, eu não poderia deixar de me associar às palavras da colega vereadora Andréa Gouveia Vieira em relação a esse, digamos assim, descontrole que existe hoje na Secretaria de Saúde nessa questão das OS. A gente acha que até poderia dizer na questão da saúde como um todo, porque o que nós temos assistido, infelizmente, continua a falência do sistema público de saúde. E isto é muito preocupante. E mais preocupante ainda quando, no início da gestão do atual prefeito, eu acho que foi um dos primeiros projetos enviados pelo Executivo, que nós aqui aprovamos, que foi a criação das OS. E a vereadora Andréa Gouveia foi uma das entusiastas deste projeto, defendeu. Eu também votei, defendi, porque, como ela entendia que o município não tinha, poder público não tinha como dar conta da questão da saúde, que já era muito aflitiva, e somente envolvendo a sociedade civil, possivelmente a gente tivesse aí uma solução para a questão da saúde. Somado a isso, nós também vimos um desgoverno, uma bagunça total na contratação de ONGs, que a todo momento surgiam, não sei de onde, e realmente tinha que dar uma arrumada na casa. E nós também defendemos a criação das OS. Estamos vendo agora que, lamentavelmente, está tudo uma bagunça. Vemos mais ainda. Eu digo aos senhores, eu tenho alguns familiares médicos, meu marido é médico, foi colega do presidente, Ivanir de Mello, e alguns amigos e até parentes, eles estão muito desconfortáveis e até desestimulados com a questão dos salários pagos pelas OS aos médicos e os salários que recebem os concursados, os servidores. Então, para os senhores terem uma ideia, a vereadora Andréia Gouveia Vieira disse que o salário pode chegar a 12 mil reais. Ora, um funcionário, um médico da prefeitura, ele não ganha 3 mil reais, vereadora. Ele ganha aproximadamente 2.400, 2.500 reais. Então, isso faz com que o médico concursado fique desestimulado. Esta é uma realidade. E eu acho e aplaudo a iniciativa, a proposta da vereadora Andréia Gouveia de que nós criemos mesmo uma CPI aqui na Câmara para apurar os fatos, porque nós sempre acabamos no mesmo ponto. Falta de informações. A gente entra lá com os nossos RIs, as informações são sempre muito precárias e que não nos levam à conclusão nenhuma. Então, acho de fundamental importância, sim, vereadora Andréia Gouveia Vieira, que nós aqui nesta casa criemos, ou instalemos uma CPI, ou até que se crie uma comissão especial, sei lá. A gente sabe que a comissão especial tem uma abrangência um tanto limitada na hora da convocação das nossas autoridades. Então, acho que isso é muito importante, sim. A nossa população não pode continuar sofrendo com um sistema público de saúde falido, como eu disse há pouco, e uma coisa que foi criada, que nós aqui defendemos, aprovamos, infelizmente não está funcionando. Também, senhor presidente, quero dizer ao senhor, me associando às palavras do nobre vereador Eymond, com relação aos funcionários da Locante, que estão sem salário, que estão sem vale-transporte, e desesperados. São pessoas humildes, pessoas pobres, que ganham o seu dia a dia, prestando esses serviços, e dizer que no dia em que a Locante estava se desligando da casa por uma iniciativa da mesa diretora, e ela desligando seus funcionários, obviamente, eu, o vereador Paulo Pinheiro, e o vereador Eliomar Coelho, solicitamos por ofício, dirigido à mesa, que somente pagasse aquela empresa com vistas aos pagamentos do INSS e o fundo de garantia por tempo de serviço dos funcionários. Porque eu acho que isso é muito importante. A gente não pode, de maneira nenhuma, permitir que essas pessoas, muitos desses funcionários que hoje estão, que estavam trabalhando na Locante, eles já estão aqui há aproximadamente 14 anos. eu vi um funcionário que me dizia isso, que entrou empresa, saiu empresa e ele continuou. Então, que essas pessoas possam ter a garantia dos seus salários, que isso seja cobrado da Locante e também os seus direitos trabalhistas assegurados. Pode ser excelente, concedido a parte. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada. Pode ser de uma parte, senhora vereadora. Pois não. Boa tarde a todos. Eu primeiro quero justificar não estar presidindo as sessões, porque eu tenho dificuldade de dicção. Espero hoje retirar finalmente os 32 pontos que eu tenho na boca. Isso feito, eu tenho vindo à Câmara todos os dias, trabalhado regularmente, e estava agora no gabinete acompanhando a fala do vereador Reimão e tive a oportunidade de ouvir também as ponderações equilibradas e sensatas de vossa excelência, tanto quanto o vereador Reimão. Em relação ao requerimento que o valor físico de vossa excelência, mais o vereador Eleomar Coelho e o vereador, é Paulo Pinheiro? Paulo Pinheiro. A Procuradoria respondeu, não sei se chegou às mãos de vossa excelência. Acho que não. Pois é. Respondeu dizendo que a Câmara é defesa, é proibido reter em relação, motivado nesse fato de impor o coagir para que efetue o pagamento desses funcionários. É. Mas a empresa tem o dever de apresentar as guias do INSS, do Fundo de Garantia Paga, para que possa receber também o que lhe é devido. Ela ainda não fez. Recebemos agora um fax, essa semana recebemos do INSS. Em relação ao Fundo de Garantia, ou de forma invertida, ela passou agora um fax dizendo que recolheu, mas não mandou o original. E é obrigatório que apresente o original. Eu estou envidando esforços para contatar o responsável por essa empresa para dizer-lhes de que eles têm um compromisso com os funcionários da Câmara e nós somos zelosos de que esse compromisso seja resgatado e seja honrado, porque não é crivo, não é justo de que essas pessoas que efetivamente prestaram serviço à Câmara fiquem sem receber os seus salários. Então, em relação à questão política, que foi o que o vereador Raymond fez a ponderação, não no aspecto jurídico, mas em relação à questão política, nós estamos envidando todos os esforços para que esses compromissos sejam honrados e resgatados para com essas pessoas. Então, eram essas as explicações que eu queria prestar a todos os senhores vereadores. Muito obrigada, senhor presidente. Uma parte, vereadora. Pois não. Vereadora Rosa Fernandes. Eu queria aproveitar o tema que V. Exª trata na tribuna e, sendo informada da fala do vereador Paulo Pinheiro, eu queria solicitar, porque solicitei ontem a presidência da Casa e a informação do vereador Paulo Pinheiro é que esse relatório se encontra na Comissão de Saúde e, já que o vereador Paulo Pinheiro é vice-presidente da Comissão de Saúde, eu gostaria de pedir a cópia desse relatório porque, antes de se discutir questão de formação de CPI, qualquer tipo de discussão interna na Casa, eu acho que as pessoas que têm interesse nesse assunto deveriam sentar, ler e analisar esse relatório que tramita na Casa, mas que nem todos os vereadores têm acesso a essa informação. Então, eu gostaria de pedir ao vereador Paulo Pinheiro que encaminhasse cópia desse relatório e, a partir daí, eu vou propor uma reunião com os vereadores que tiverem interesse de tratar do assunto, para que a gente tenha um primeiro momento de análise e de discussão desse tema. Posso? Eu sei que a vereadora... Eu posso só em 30 segundos? Claro, fique à vontade. A senhora vereadora Rosa, que eu falei há pouco sobre isso, eu falei na sua ausência, falei sobre o seu discurso de homem, esse documento, todos esses documentos, não só esse da IABAS, tem da SPDM e tal, houve um pedido de inspeção, ano passado, inspeção especial, a inspeção está sendo feita, quer dizer, já tem esse contrato da IABAS, esse assunto é apenas um contrato na área 5.1, na área das UFAS. Tudo isso, nós não podemos fazer, nem a comissão, nem os vereadores, o pedido diretamente, faça o pedido através da presidência da Casa, e o Tribunal de Contos entrega a presidência da Casa, foi entregue a presidência da Casa, não fica com nada, repassa a Comissão de Saúde, vou falar com o vereador Carlos Eduardo, que é o presidente da comissão, que repassa uma cópia desse, de todos eles, tem pelo menos uns 4 ou 5 resultados de inspeções especiais do Tribunal de Contos sobre este assunto, desta instituição e de outras organizações sociais que a gente está fazendo. Além disso, tem uma... também se pudesse ser liberada, a vereadora Andréa, tem um resumo, houve uma audiência pública, mais de uma audiência pública, onde vieram aqui, essas empresas, a IABA esteve aqui, Fiotec, SPDM, várias, as que já têm contrato com a Prefeitura, vieram aqui, e as audiências transcorreram, essas pessoas falaram, então tem mais esse documento, que é importante também ser visto, que está disponibilizado, ontem até a vereadora Andréa disponibilizou aqui. Mais uma parte. Já que, já que, eu posso também falar... Nobre vereadora, solicito concluir. A última. Eu posso? Você me dá uma... Pode, claro. É só para propor, acrescentando a todas as propostas aqui da minha querida vereadora Roda Fernandes, que está muito bem, está muito ansiosa, já está trabalhando demais, acho isso uma loucura, mas, enfim, vamos em frente. É o seguinte, a gente deveria, talvez, solicitar o Tribunal de Contas do município que realizasse conosco uma reunião lá no tribunal, que eles têm equipamentos ótimos, instalações maravilhosas, e que dessem para a gente uma aula sobre o que que eles encontraram nessas inspeções, porque eu acho que aí a gente já faz as perguntas, inclusive pedindo a presença de um representante da Secretaria de Saúde. Se todos concordarem, a gente podia encaminhar, tenho certeza que o presidente Gerson imediatamente marcará essa reunião. Obrigada. É, eu acho... Solicito concluir, nobre vereadora. Tem mais alguém ainda para falar? Eu estou concluindo. O tempo já ultrapassou. Eu já estou concluindo. Eu fui apenas interrompida. Bom, bom, eu acho pertinente a proposta da vereadora Andréa Goveveira, até porque o nosso Tribunal de Contas tem técnicos da maior qualidade e poderão esclarecer as nossas dúvidas. Muito bom. Obrigada, senhor presidente. Nada mais acrescentar. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo participação dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, presentes em plenário, gostaria de, nesse momento, usar a tribuna para abordar fundamentalmente dois assuntos. O primeiro diz respeito ainda à questão da área de saúde. Há na Câmara de Vereadores um grande debate a respeito dos trabalhos da OES e de que forma nós podemos melhorar esse trabalho. Mas eu não venho aqui falar das OES. O que eu venho aqui é abordar a questão do IASERJ a propósito da questão da saúde. Nós sabemos que o hospital do IASERJ é um hospital estadual e, portanto, estaria a perguntar o que isso tem a ver com a Câmara de Vereadores. Eu entendo que tudo que está localizado no município do Rio de Janeiro e tem um papel relevante para essa cidade merece um envolvimento político, inclusive, da Câmara dos Vereadores e dos vereadores do município do Rio de Janeiro. No caso do IASERJ, nós temos a questão de que há uma proposta do governo do Estado de doar o terreno do IASERJ, não doar, fazer a cessão do terreno do IASERJ ao INCA, o Instituto Nacional do Câncer. essa proposta do governo do Estado tem um quê, digamos assim, até de perversidade, porque quem dentre nós, quem dentre os cidadãos da cidade não acha que o INCA, Instituto Nacional do Câncer, seja uma instituição da maior importância. É verdade que o INCA é, efetivamente, uma instituição nacional de pesquisa da maior importância. E a perversidade vem exatamente aí. Porque o INCA, que hoje se situa atrás do IASERJ, foi ali construído em um terreno que foi do IASERJ. E é evidente que o governo federal queira expandir a área de pesquisa do INCA. A perversidade vem do fato em que para fazer este bem, ou seja, expandir o INCA, a proposta seja demolir um hospital público, ou seja, demolir o IASERJ. E na área ali, enorme do IASERJ, construir um enorme centro de pesquisa para o INCA. Ora, o IASERJ, embora, repito, seja hoje um hospital na esfera do estado do Rio de Janeiro, muito serviu a todos os funcionários públicos do município antes da década de 90. porque o IASERJ, o Instituto de Saúde do município do Rio de Janeiro, antes, evidentemente, da separação, os servidores municipais não só contribuíam para o IASERJ, como usavam o IASERJ. E esse hospital foi construído com os recursos dos servidores do município do Rio de Janeiro e dos municípios dos servidores do estado do Rio de Janeiro. Hoje, o IASERJ tem uma área de quase 34 mil metros quadrados de construção e atende a inúmeros pacientes, infelizmente, com inúmeros leitos desativados, porque o governo do estado não registra o IASERJ como parte integrante do SUS e, portanto, todos os doentes que chegam ao IASERJ do SUS, o SUS não lhes repassa nenhuma verba. E, assim, vão desmontando o funcionamento desse importante hospital público estadual, que ainda serve a milhares de pacientes no ano. Nós tivemos aqui um debate público da Comissão de Saúde dessa Câmara sobre o Fórum da Tuberculose. e aí uma cidadã questionou sobre a questão do Instituto de Infectologia do Caju, que também era um hospital referência de infectologia e que foi fechado pelo estado em 2008. Mais leitos se perderam. Muito bem, a resposta foi que o Instituto de Infectologia, os seus médicos, estão prestando esse serviço aonde? No IASERJ. Toda a equipe de infectologia do Hospital São Sebastião hoje atende no IASERJ. E essa foi a resposta da representante da Secretaria de Saúde do Estado. E eu me pronunciei na época dizendo, mas como se o próprio Estado agora quer fechar, já fechou o Infectologia do Estado, do Caju, São Sebastião, e agora vai fechar o IASERJ. Ora, senhores, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi reconhecida aqui, estaria fazendo um atendimento de saúde primária, mas foi absolutamente reconhecido em todas as manchetes, que há uma evidente falta de leitos para atendimento de saúde no município do Rio de Janeiro. E o IASERJ poderia abrir imediatamente mais de 200 leitos em uma semana, o que supriria razoavelmente o atendimento de carência de leitos no município do Rio de Janeiro. O IASERJ atende a mais de 40 especialidades médicas. Portanto, é da maior importância política, das políticas de saúde do município do Rio de Janeiro que essa Câmara se envolva contra o fechamento do IASERJ, que é no centro da cidade e, portanto, atende tanto a pacientes vindos da Zona Norte como do centro e Zona Sul, como também do atendimento de pessoas que vêm, inclusive, de outros municípios que são não só servidores do Estado, mas também servidores do município e também pacientes que seriam atendidos pelo SUS. Portanto, é da maior importância que nós nos envolvamos agora com essa questão do IASERJ. O segundo pronunciamento que eu gostaria de fazer é referente a também uma outra instituição do Estado, mas que se localiza no município do Rio de Janeiro e que tem hoje, está fazendo hoje, um movimento importante, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na qual eu sou professora há mais de 31 anos. Os professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro fizeram aprovar já em 2008 também a Lei Estadual 5.343 que prevê a dedicação exclusiva para os professores de 40 horas. A UERJ é a única universidade localizada nesse Estado de grande universidade pública que não tem um regime de dedicação exclusiva. Então, e o que isso teria a ver com o município do Rio de Janeiro? O principal campus da UERJ se localiza nesta cidade do Rio de Janeiro. Os professores da UERJ prestam relevantes serviços de educação e pesquisa na formação da população do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro. Então, é de importância e de relevância que também essa Casa Legislativa se envolva politicamente nesse movimento de apoio à implantação do regime de dedicação exclusiva dos professores da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Penso que a Prefeitura do Rio de Janeiro poderia fazer uma cooperação com o Estado do Rio de Janeiro para dar subsídios à implantação do regime de dedicação exclusiva e de fomento à pesquisa na Universidade. Para terminar, senhor presidente, e para dizer da relevância desse assunto, hoje saiu no jornal que a presidente Dilma Rousseff, que está nos Estados Unidos estaria assinando um convênio de cooperação com duas universidades importantes em Boston, MIT e Harvard, dois institutos de pesquisa importantíssimo dos Estados Unidos. Ora, seremos sempre esse país que, apesar das críticas ao regime americano, vamos lá sempre beber a água das universidades americanas. O prefeito esteve há pouco tempo nos Estados Unidos para fazer uma exposição de tecnologia de funcionamento de gestão da prefeitura. E aí eu pergunto, por que não apoiar a nossa UERJ? Por que não fomentar na cidade do Rio de Janeiro as pesquisas em tecnologia, os professores que esperam a colaboração dessa cidade rica, que aplica tanto em obras, que aplica tanto em inovações, mas que precisam ir aos Estados Unidos para sempre se afirmar enquanto aqui na cidade ao lado do Maracanã de uma obra que vai custar quase um bilhão de reais ao ERJ mingua sem que levante uma voz nem da prefeitura nem do governo do Estado para uma efetiva cooperação técnica com essa universidade que funciona há décadas nessa cidade e colabora efetivamente com a pesquisa tecnologia, ciências humanas, gestão pública e da área de humanas de modo geral. Então fica aqui a minha o meu pronunciamento ressaltando e pedindo que as autoridades olhem para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Campos, Cidade do Rio de Janeiro, para que faça uma parceria com o governo do Estado, para que dê apoio aos professores e servidores da UERJ para a implantação do regime de dedicação exclusiva à Universidade. Muito obrigada. Não tendo ocupado todo o seu tempo, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Paulo Messina, que dispõe de sete minutos. não estando presente, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passe ao prolongamento. A mesa dará a ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, nome do vereador Tio Carlos. Requeira a mesa de diretora, na forma regimental, na inclusão na pauta da ordem do dia, da sessão ordinária, em regime de urgência, o projeto de lei número 419, de 2009, de autoria do vereador Tio Carlos, que institui a prioridade de matrícula em vagas das escolas e creches da rede fundamental de ensino do Rio de Janeiro, a crianças e adolescentes em abrigos e instituições coletivas públicas e privadas. Os vereadores concordam e permanecem como estão. Aprovado. 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 Obrigado. Requerimento sem número de autoria do vereador Paulo Messina. Requer à mesa diretora, na forma regimental, que seja solicitada a audiência da Comissão de Redação e Justiça para adequação técnica legislativa da emenda do Projeto de Lei nº 1245, de 2011. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência solicita aos senhores vereadores que se encontrem em seus gabinetes que compareçam ao plenário para o início da sessão ordinária na ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 1261, de 2012, de Autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona. O projeto está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação. Pela ordem, senhor presidente. Verificação de quórum. Vereadora, a discussão foi encerrada, o processo está em votação. A senhora tem a opção de pedir nominal. A senhora tem a opção de pedir verificação nominal ao fim da votação. Pode ser? Senhores vereadores que aprovam a matéria, permanecem como estão. Aprovado. Solicitada a verificação nominal pela nova vereadora Tereza Berga. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores? Carlinhos Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Edson da Creatinina, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Eleomar Coelho, Jorge Felipe, Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Marcelo Piuí, Márcia Teixeira, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Rosa Fernandes, Rubens Andrade e Tânia Bastos. A presidência vai proceder à segunda chamada. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Perdão, a verificação. Encerrada a verificação. Votaram sim 21 senhores vereadores. Impedido de votar regimentalmente a presidência. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, segunda discussão, o projeto de lei número 419A de 2009, de autoria do vereador Tio Carlos, que institui a matrícula em vagas das escolas e creches da rede fundamental de ensino do Rio de Janeiro para crianças e adolescentes órfãos, residentes em abrigos e instituições coletivas públicas e privadas. O projeto está em discussão pela ordem do vereador Tio Carlos. Não, eu só gostaria de pedir exatamente a colaboração dos nobres companheiros vereadores. vêm tentando votar esse projeto já há algum tempo. Se vossas excelências pudessem colaborar aprovando o projeto, que eu acho bastante importante, principalmente para as nossas crianças. Muito obrigado. Não havendo orador escrito para discutir a matéria, o projeto em tela recebeu as emendas número 3 e 4. Sai da ordem do dia. Pois bem, a presidência vai refazer a fala. O projeto de lei 419A de 2009 recebeu as emendas número 3 e 4. A presidência vai suspender a sessão por dois minutos para a confecção dos avulsos. Está reaberta a sessão. Os avulsos se encontram à disposição dos senhores vereadores. A presidência vai colher o parecer oral das emendas número 3 e 4. A presidência convida o nobre vereador. Nobre vereador doutor Eduardo Moura para proferir o parecer da comissão de justiça e redação às emendas número 3 e 4. Parecer favorável. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer da comissão de justiça e redação às emendas número 3 e 4 é pela constitucionalidade. Para colher o parecer da comissão de administração e assuntos ligados ao servidor para a emenda de número 4. Vereador Itânia Bastos. Parecer favorável, senhor presidente. O parecer da comissão de administração e assuntos ligados ao servidor é favorável. Para proferir o parecer da comissão de direitos da criança e do adolescente, o novo vereador... Doutor Eduardo Moura. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da comissão de direitos da criança e do adolescente, a emenda número 4 é favorável. Ainda para a emenda número 4 da comissão de educação e cultura, o novo vereador Reimond. Parecer favorável. Parecer da comissão de educação e cultura é favorável, a emenda número 4 pela comissão de higiene, saúde pública e bem-estar social, o novo vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer emenda número 4 favorável e pela comissão de trabalho e emprego, o novo vereador Jorginho da SOS. Parecer favorável, presidente. Parecer da comissão de trabalho e emprego é favorável, a emenda número 4. A discussão, em discussão a matéria, não há orador inscrito para discutir. Encerrada a discussão, em votação, a presidência terá que proceder a nova verificação de quórum, porque não houve quórum suficiente no projeto anterior. Os painéis estão liberados. Solicito, senhores vereadores, que registrem as suas presenças. O painel registra a presença de 32 senhores vereadores. Solicito aos presentes que registrem as suas presenças e aos vereadores que estão em seus gabinetes que compareçam ao plenário. Olá, presidente. Doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Eleomar Coelho, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, professor Washington, Reimond, Rubens Andrade, S. Ferraz. Presidência solicita aos senhores vereadores Carlos Bolsonaro, Eleomar Coelho, Reimond, que estão no plenário, por favor, registrem as suas presenças. O vereador Eleomar Coelho já registrou. A presença vai proceder à última chamada. Vereador Carlos Caiado, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, professor Washington e S. Ferraz. A presidência vai encerrar a verificação. O que é que cai, a cai, né? Encerrada a verificação. Presentes 27 senhores vereadores, há quórum para deliberar e dar prosseguimento aos trabalhos. O projeto está em votação. A presidência submete aos senhores vereadores a votação em bloco das emendas número 3 e 4. Vereadores concordam com o Marese Comunistão? Aprovado. Em votação as emendas número 3 e 4. Vereadores concordam com o Marese Comunistão? Aprovado. Em votação o projeto assim é emendado. Vereadores concordam com o Marese Comunistão? Aprovado. Solicitado a verificação nominal pelo nobre vereador Guaraná. Obrigado. Aprovado. 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 Como voto, os senhores vereadores. Andréia Gouveia Vieira, Carlinhos Mecânico, Carlos Caiada, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Jorge Felipe, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Professor Washington. S. Ferraz, Sônia Rabelo, Tânia Bastos e Tio Carlos. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores. Não um senhor vereador. Impedido de votar regimentalmente a presidência. Oi, amigo. O projeto segue a redação final. Para declaração de voto, o nome do vereador Guaraná. Para declaração de voto, o nome do vereador Guaraná. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, queria primeiro agradecer a acolhida que eu tive aqui nessa casa e desculpar pela quebra aqui do protocolo. Prometo não repetir os oito anos sem agravado paletó. Então, estou vendo que aqui a casa está mais disciplinada. E vou declarar meu voto. Na verdade, o voto contrário, porque, primeiro, essa lei, ela revoga uma outra do Saturnino Braga, que já dava prioridade aos órfãos. Então, você está tratando de uma coisa que já era tratada na legislação. Só que ela amplia. Então, ela dá. Além das crianças órfãos, que estão em abrigos, orfanatos, instituições coletivas, públicos ou privados, sem fins lucrativos, elas também terão prioridade nas escolas públicas municipais, aquelas tuteladas por apenas um progenitor vivo. Então, uma criança tutelada por... Se alguém perdeu a mãe ou perdeu o pai, passa a ter prioridade. Aí você imagina, você tem uma criança, filha de um casal muito pobre ali, que está precisando de uma vaga, e você tem uma outra que o pai morreu, mas a família tem recurso. Então, passa essa outra a ter prioridade. Porque sempre que você dá prioridade para um, você está tirando do outro. Então, eu acho que o que tinha de legislação já era suficiente e não vejo como um incremento. Por isso que o meu voto foi contrário, que foi derrotado. Mas eu vejo uma certa preocupação com relação a isso. Em segundo ponto, a questão do encaminhamento para a estágia, apesar de nobre a iniciativa, a prefeitura ser obrigada a fazer convênio com o governo do Estado. Enfim, isso eu acho que não é coisa que a gente deva tratar com legislação, até porque não tem penalidade. Então, se não for feito, também não tem penalidade para quem não fizer. Então, acaba sendo um pouco inócuo. Por isso, o meu voto foi contrário. Obrigado e volto a prometer aqui a não quebra aqui do protocolo. Nobre vereador, nobre vereador Guaraná, primeiro pela importância do assunto e pela polêmica que poderia gerar pelo seu voto contrário, a presidência compreendeu que era importantíssimo que o senhor fizesse a sua declaração de voto, até para poder explicar seus motivos. E também eu jamais reprimiria a primeira manifestação em plenário após a volta de Vossa Excelência. Contudo, eu fui repreendido por causa do paletó, só peço as próximas vezes, para que o colega não novamente me coloque nessa posição de tomar a chamada dos outros colegas. Pela ordem, o novo vereador, doutor Ivânia de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria, neste momento, de fazer três observações para os meus colegas e para o senhor presidente. Em primeiro lugar, informar que, durante a primeira parte do expediente de hoje, eu tive o prazer de ouvir todos os colegas, já que estavam na presidência da casa, e o vereador Raimond e a vereadora Tereza Berger falaram a respeito da situação dos ex-funcionários da Locante. Quero dizer que também estou de acordo com o que elas falaram, mas tenho certeza que o senhor presidente e toda a diretoria desta casa resolverá este problema tão importante para esses ex-funcionários da Locante. Gostaria, senhor presidente, de falar a respeito do regimento interno desta casa. O regimento interno desta casa obriga os funcionários a comparecerem neste recinto, portando o uniforme completo, paletó e gravato. E hoje eu vejo que aquilo que eu aprendi há alguns anos aqui, durante a minha primeira participação aqui na Câmara, eu exigia, porque todos os advogados, quando vão ao fórum para resolver algum problema, são obrigados a usar terno e gravata. Eu acho que o colega, há poucos dias, há poucos dias, um colega, aliás, os três colegas de uma determinada comissão, estavam aqui não portando a roupa completa, terno e gravata. Consequentemente, foi necessário o parecer de um outro colega de outra comissão completamente diferente daquela. Portanto, senhor presidente, eu, como participante desta casa, eu gostaria de que fosse exigido o cumprimento das obrigações aqui e, entre outras coisas, que fosse cumprido aquilo que determina o regimento interno. Porque estamos vendo que a obrigação de alguns, de poucos, está aumentando cada vez mais, diariamente, a presença de colegas aqui, não portando a roupa ideal para se praticar e participar do plenário desta casa. Gostaria também, senhor presidente, de que eu assinei há poucos, não sei quanto tempo, como apoiando a medalha Pedro Ernesto para uma determinada pessoa. Foi pedido, e eu confiei, que aquele vereador realmente estava indicando uma pessoa que merecia tal condecoração. Mas fiquei surpreso ao saber que não era bem esse caso. E, em consequência, eu assinei a solicitação da vereadora Tereza Berger, solicitando que seja anulado aquela medalha Pedro Ernesto. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar a vossa excelência permissão para justificar a ausência da vereadora Cristiane Brasil, que, por problemas que foram maiores do que as suas possibilidades, não está aqui hoje. Declaração de voto. Com a palavra, nobre vereador Tio Carlos. Primeiro, eu queria agradecer aos companheiros vereadores pela aprovação desse projeto. Entendo a colocação do nobre companheiro Guaraná, que disse que a lei realmente já existia. O que eu fiz foi abranger, criar uma condição maior dessa lei e atingir o maior número de pessoas. O argumento que eu ouvi aqui, quando a gente fala de uma criança órfã, de pai ou, por exemplo, de mãe, ou então de pai de mãe, a prioridade realmente se faz necessária. Porque uma alegação que foi dita, mas se ele só tiver o pai vivo, ele não é órfão totalmente, é assim, órfão de mãe. E somente quem foi, quem viveu a dificuldade de não ter uma mãe, porque ela já faleceu, sabe como é difícil um pai conseguir matricular o seu filho. Isso, eu falo porque vivi isso. Talvez, quem às vezes possa criticar, como já vi em alguns comentários, que seria um ato de injustiça com as demais crianças. E seria um projeto aí que poderia estar privilegiando uns e, é claro, deixando outras crianças em detrimento. Então, eu queria dizer que, absolutamente, quem não tem um pai ou uma mãe, realmente vive dificuldades em relação àquele filho que, aliás, aquele que é criado com o pai e com a mãe vivo. Claro que também o argumento de, ah, mas o pai, às vezes, a mãe é solteira, vive com muita dificuldade também. Por isso é que a gente está aqui pedindo e, graças a Deus, tivemos o apoio dos companheiros vereadores. Então, eu queria aqui registrar que é uma lei. Para aqueles que não têm pai ou que não têm mãe vivos, sabe o quanto vai ser importante. Apesar da lei existir, ela não era tão ampla. Por isso que eu fiz exatamente isso, criando encaminhamentos também para os postos de trabalho. Então, eu queria agradecer a todos os companheiros. Muito obrigado. Com a palavra a nova vereadora Alcena Rabiru. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de registrar que hoje foi publicado no Diário Oficial aqui da Câmara a renúncia do nosso colega, nobre vereador Ben Cardino, à vaga na Comissão de Higiene, Saúde Pública e de Bem-Estar. Nós sabemos, senhor presidente, que essa comissão, na época das eleições, dos candidatos, foi uma comissão disputadíssima. E agora, por motivos evidentemente pessoais, o nosso colega, novo vereador Ben Cardino, renunciou à vaga na comissão, importante comissão, sobretudo agora, com todas essas questões envolvendo a área da saúde e a questão da fiscalização da Câmara na área da saúde. Pelo nosso regimento, artigo 65, no caso de vaga, nas comissões permanentes, cabe ao presidente da Câmara a designação de substituto, mediante indicação do líder a que pertença à vaga. Então, evidentemente, o líder do partido, do bloco, vai indicar e o presidente vai nomear, independentemente da disputa à vida e dos candidatos a essa vaga. Isso é legítimo porque está no regimento. Então, eu gostaria de fazer um apelo ao líder do partido, que não precisa ser necessariamente a indicação do bloco. Ele indica. Eu queria fazer um apelo, um grande apelo, ao líder do bloco e ao presidente da vaga, que indique o professor Dr. Edson da Creatinina, que disputou essa vaga, que na época conciliou em relação a essa vaga, que trabalha insistentemente na questão da saúde, que vem se dedicando a todos os movimentos de saúde do Rio de Janeiro e tenho certeza que a indicação do Dr. Edson da Creatinina pelo líder do bloco e nomeação pelo presidente da vaga, da casa, vai reconhecer a presença atuante do vereador Dr. Edson da Creatinina em toda a questão da política de saúde, do município do Rio de Janeiro. Então, é essa a solicitação que eu faço ao líder do bloco e ao presidente da casa, já que o Dr. Edson foi o absolutamente depois a disputar a vaga, seria o substituto natural na eleição dos vereadores. Apenas por uma questão de formalidade, ele não vai assumir como o quarto colocado, digamos assim. então, essa é a minha primeira solicitação. Dada a importância também das comissões, senhor presidente, eu gostaria de até de esclarecer, pedir esclarecimento, porque hoje de manhã foi marcada uma audiência pública pela comissão de orçamento e eu mandei aqui um servidor meu, um funcionário do meu gabinete, para acompanhar a audiência pública, importante a audiência pública de orçamento. E, segundo as informações que eu tive do meu funcionário, a audiência foi cancelada. E, aparentemente, porque não houve o comparecimento de nenhum membro da comissão de orçamento. Eu não sei se isso procede, mas, de qualquer forma, eu acho importante esclarecer isso, porque, afinal de contas, é uma comissão de orçamento, uma audiência pública. Eu estou disposta a sempre mandar servidores me acompanharem a essas audiências públicas que se fazem realizar através das comissões permanentes. Então, é importante que a Casa prestigie, através dos membros da comissão, as audiências públicas marcadas. Só para a questão, se eu estiver errado, se o meu servidor estiver errado quanto ao cancelamento, o motivo do cancelamento, eu espero que a mesa me corrija. Muito obrigada. A presidência vai retomar o projeto de lei em primeira tramitação especial em regime de urgência e segunda discussão, projeto de lei 112-61-2012, mensagem número 181-2012, de autoria do Poder Executivo, que declara como especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona. O projeto está em votação. não, para discutir, não. Porque está em votação, vereador Eleomar, porque já tinha pelo pedido de votação nominal. O senhor quer encaminhar? Pode. Está. Em votação. Então, para encaminhar o nobre vereador Eleomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos da Associação, nobre vereador Brizola Neto, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu, inclusive, quando foi colocado em votação, a primeira vez que não deu coro, eu votei favorável. e vou votar favorável. Mas, de qualquer forma, eu resolvi encaminhar para chamar a atenção dos vereadores desta casa. Porque, é claro que transformar aquela área numa área de especial interesse para fins de urbanização, tudo bem. agora, eu perguntaria, por exemplo, se algum vereador ou alguma vereadora conhece esta área, se tem visitado a área. Se tem conversado a nobre vereadora, Sônia, a Bíblia está dizendo que já foi, se conversou com os moradores da área. Quer dizer, os moradores da área é uma área de população simples, poder aquisitivo baixo, e eles simplesmente são totalmente ignorados em relação ao que vai acontecer com suas vidas. Eles, a única coisa que eles sabem é que eles não vão ficar lá, porque há uma intervenção urbana sendo realizada, e essa intervenção urbana está muito claro que é exatamente a intervenção urbana, no sentido de que realmente eles não vão ficar lá. Já sabem disso. Prepostos do Poder Executivo já anunciou e anuncia permanentemente que eles não vão ficar lá. Então, eles estão realmente assim, não sabem para onde vão, não sabem como vão, nem quando vão. Então, eu acho que é desrespeito demais à pessoa humana. Eu acho que tem pelo menos se respeitar, se não respeitar as pessoas simplesmente pelos fatos delas serem pobres, delas não terem um poder aquisitivo elevado, eu acho que está indo aí na contramão de qualquer processo civilizatório que possa acontecer neste planeta. Então, o que eu gostaria era que os vereadores desta casa, as vereadoras desta casa tivessem uma... Eu não vou dizer que o vereador aqui não é sério, não é responsável, mas pelo menos tivesse um pouco mais de cuidado na apreciação de determinadas matérias, principalmente quando o teor da matéria significa mudar, significa alterar exatamente a vida das pessoas. Quer dizer, você está há 10, 20, 30 anos, pode ser que você more numa condição que deveria ser melhorada, mas não é simplesmente você chegar e dizer, aí está, tem esse conhecimento, está lá os edifícios sendo construídos, tem cerca de 400 famílias, o que está sendo construído 150 apartamentos, mas não se sabe como é que vai ser destinado os apartamentos para as pessoas, não existe nenhum critério, as informações que a gente tem, porque vez por outra quando a gente vem e faz a reclamação, o executivo diz, não, mas nós apresentamos alternativa, minha casa, minha vida, tem o aluguel social, é mentira, porque não tem aluguel social, você de repente conversa com o morador, com a moradora que diz, eu entrei nesta conversa e nunca recebi um tostão desse aluguel social, então eu acho que esta casa aqui, e aí sim, tem uma certa responsabilidade nisto daí, se o executivo resolve dar as costas para o morador, exatamente porque esse morador, único e exclusivamente pela condição dele não ter um poder aquisitivo alto, pela condição dele realmente não ser uma pessoa que pertence a um extrato social, de classe média para cima, quer dizer, então eu realmente acho temeroso, gostaria imensamente que esta matéria, e eu solicito, senhor presidente, que seja adiado por três sessões, exatamente, chama-se aqui, convida-se um secretário responsável por esse tipo, para saber o que pretende fazer, exatamente, com cerca de 400 famílias que moram exatamente nesta comunidade que chama-se de Pedra Liza, é aqui próximo, inclusive tem uma área lá onde eu estive lá, andei tudo, uma área onde, disse, essa área aqui está destinada para o Eike Batista, quer dizer, para o Eike Batista se dar uma determinada área, agora, para eles que são pessoas simples de poder aquisitivo baixo, são pessoas que, às vezes, pertence exatamente à população de economia exatamente informal, quer dizer, então, eu acho que tem que mudar os procedimentos em relação às intervenções urbanas que estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, com a justificativa de que elas têm o significado da promoção do desenvolvimento. Desenvolvimento para quem, cara pálida? Tem que se perguntar isto, como é que você fala em desenvolvimento na medida que você simplesmente mexe com a comunidade com 100, 200, 300 famílias e não mexe exatamente colocando na rua da amargura, colocando exatamente no espaço da miséria? Está legal, eu solicito apenas que seja realmente adiado por cinco sessões essa matéria até que seja esclarecido para nós aqui do legislativo o que se pretende, como se pretende, quando se pretende, quais os critérios adotados exatamente para aquelas pessoas que lá estão vivendo e que ninguém lhes dizem nada, ninguém lhes fala nada. Para encaminhar, senhor presidente. Sim, para encaminhar a nova vereadora Sônia Rabelo, logo após fazer o encaminhamento de adiamento, tá? Senhor presidente, eu gostaria de corroborar as palavras do vereador Elion Mar e dizer que já existe em funcionamento há pelo menos quase dois anos o Fórum Comunitário do Porto. O Fórum Comunitário do Porto é um movimento popular de pessoas que habitam nas imediações da zona portuária, especialmente do Morro da Providência, Pedra Lisa, enfim, toda aquela área ali. E a questão colocada pelo vereador Elion Mar é o fato de que essa área especial de interesse social, ela foi colocada pelo Executivo como todas as outras áreas, mas o movimento do Fórum Comunitário do que nós fazemos parte sequer conhece o teor dessa proposta legislativa. É evidente que nós aqui podemos pensar que toda área de interesse social ela é em princípio bem-vinda porque destinada à habitação social. não é bem isso porque uma área especial de interesse social pode haver remoções e edificações destinadas a uma e a outras pessoas que tenha que se estabelecer um critério prévio de onde vai ser removido para onde e quantas pessoas e quais são as pessoas beneficiadas. Ali na área do porto há um enorme problema de remoção inclusive temos participado com bastante afinco junto à defensoria pública nosso gabinete agindo na proteção de remoções forçosas na área portuária remoções essas da noite para o dia sexta-feira à noite em áreas particulares sem uma prévia comunicação daquela população então o que essa comunidade pede é que ela participe do que vai ser qual é o projeto da área especial de interesse social portanto senhor presidente o que nós estamos solicitando é um adiamento por cinco sessões mas da mesma forma em que o líder do governo sempre está propondo em relação a outros projetos específicos que antes de voltar esse projeto em pauta para a votação na quinta sessão que traga aqui membros da secretaria de habitação e da secretaria de urbanismo para explicar e membros da comunidade do fórum comunitário do porto para explicar que projeto é esse o que se pretende como que se vai proteger aquela população na área portuária então somos favorável ao adiamento por cinco sessões mas com o compromisso de que venha aqui a secretaria de habitação e a secretaria de urbanismo explicar para o fórum comunitário do porto qual é o conteúdo desse projeto muito obrigado senhor presidente por favor para encaminhar nova vereadora andréia golver vieira por favor eu sou absolutamente favorável a tudo que foi colocado aqui pelos meus dois colegas mas eu quero tratar de um uma outra questão levantada pelo vereador eleomar sobre o fato de que os pobres nessa cidade não são ouvidos que é uma verdade absoluta é assim há décadas embora hoje nós tenhamos todos os instrumentos legais de estatuto da cidade lei orgânica do município plano diretor da cidade que obriga qualquer modificação numa determinada área a consulta prévia o contato com os moradores ouvir o que eles acham daquela proposta coisa que não está acontecendo mas não está acontecendo só com os pobres nós chegamos a um ponto que hoje nem pobre nem classe média nem rico ninguém mais ouvido é um verdadeiro atropelo sobre em cima da sociedade a sociedade civil perdeu totalmente a sua capacidade de ser consultada quer dizer ela não perdeu a sua capacidade tiraram esse direito dela os governos estadual o governo municipal é uma é uma verdadeira é decreto em cima de decreto certamente algumas boas ideias algumas boas propostas né vimos agora uma porção de decreto do governo do prefeito sobre a questão de de áreas de tombadas de edifícios tombados de PTU progressivo boas ideias mas sem nenhuma discussão prévia com os bairros sem nenhuma consulta às associações aos moradores sem nenhuma audiência pública com os vereadores dessa casa que de alguma forma representam a sociedade então o atropelo o rolo compressor do executivo em cima da sociedade é muito grande e o governo estadual com relação ao metrô por exemplo as decisões que estão sendo tomadas sobre o traçado do metrô é uma verdadeira é uma verdadeira rolo compressor em cima da vontade dos moradores dessa cidade não é possível esses direitos estão assegurados não adianta a gente ficar louvando o avanço que a legislação traz para o cidadão não adianta os urbanistas chamarem atenção para que quem mora na cidade é o homem e não os prédios e não as construções que a gente tem que partir do cidadão da pessoa do morador para decidir sobre a cidade e a gente fica atropelando e matando o cidadão a cada momento que os executivos nem sempre com más ideias muitas vezes são excelentes ideias mas não é possível que não possam consultar e compartilhar todo esse debate com o próprio cidadão e aí meu caro presidente eu gostaria que o senhor fizesse uma verificação de quórum pedido a verificação de quórum pela nova vereadora Andréa Gouveia solicito os senhores vereadores que registrem sua presença e aí Obrigado. 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 Encerrada a verificação de quórum. Presente 21 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas sim para dar continuidade sobre os trabalhos. Mas como o projeto está com prazo vencido, sobrestando a pauta, a presidência vai proceder a mais uma nova verificação de quórum. Obrigado. 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 Encerrando a verificação de quórum. Presente 16 senhores vereadores, 17 senhores vereadores. Sendo esta a terceira verificação de falta de quórum para deliberar. A presidência antes de encerrar a presente sessão. Lembro que hoje às 18h30, solenidade de entrega de moções ao conselheiro tutelares da cidade do Rio de Janeiro e outras personalidades e entidades civis. Requerimentos do vereador José Everaldo. Hoje confoco sessão ordinária para amanhã às 14h. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.